Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios da pera para sua saúde. 1. Melhora a digestão. A pera é rica em fibras, o que ajuda a melhorar a digestão e prevenir problemas digestivos. As fibras presentes na pera também ajudam a prevenir a constipação. 2. Reduz o risco de doenças cardiovasculares. A pera contém ácidos graxos poliinsaturados como o ômega 3, que são benéficos para o coração. Estes ácidos ajudam a reduzir o colesterol e prevenir doenças cardiovasculares. 3. Ajuda a perder peso. A pera é uma fruta baixa em calorias e rica em fibras. Estas duas características ajudam a reduzir o peso e a controlar a obesidade. 4. Combate o envelhecimento precoce. A pera é rica em antioxidantes, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres. Estes antioxidantes também ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. 5. Aumenta o sistema imunológico. A pera é rica em vitaminas e minerais, como vitamina C e potássio. Estas substâncias ajudam a fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Se você está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. Previne a anemia. A pera é rica em ferro, o que ajuda a prevenir a anemia. O ferro também ajuda a manter o bom funcionamento do sistema nervoso. 7. Previne o câncer. A pera contém muitos antioxidantes, como flavonoides e antocianinas, que ajudam a prevenir o câncer. Estes antioxidantes também ajudam a reduzir o risco de outras doenças. 8. Ajuda na saúde da pele. A pera é rica em vitaminas A, E e C, que ajudam a melhorar a saúde da pele. Estas vitaminas ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e a manter a pele saudável. 9. Melhora a saúde do cérebro. A pera é rica em vitaminas B, que ajudam a melhorar a memória e a saúde do cérebro. Estas vitaminas também ajudam a prevenir o declínio da memória e a manter o cérebro saudável. 10. Ajuda a regular o açúcar no sangue. A pera é rica em fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Estas fibras também ajudam a prevenir diabetes e doenças cardiovasculares. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações pra você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!